A verdade a gente tem que apostar no elenco, se tem um elenco aí para poder contar com jogadores que ficaram ausentes, no caso a gente tem que contar com o Maurício e do Rosa, já que os outros já não fazem mais parte do elenco e a gente vai contar para frente. São jogadores que vêm jogando, acho que o ritmo de jogo é sempre muito importante, mas aí a gente tem aí substitutos, atletas que já vêm jogando, principalmente no setor defensivo, para que a gente possa buscar uma manutenção de uma equipe fortalecida para esse jogo tão importante no final de semana e que saia e a gente faça um grande jogo e trazer resultado que é muito importante para esse momento. Você já definiu quem joga no Rio de Janeiro? Nós treinamos ontem algumas opções, vamos treinar daqui a pouco, amanhã tem mais um treinamento também e dentro desse treinamento a gente vai definindo, não vai fugir muito daquilo que vocês imaginam, não, o lugar do Maurício deve ser o Henrique e o Ian, estão avaliando, no lugar do Rosa a ideia tem o Boris que vem treinando, então não vai fugir muito disso aí, são opções naturais na ausência desses atletas. O ambiente sempre foi muito bom aqui entre outros, direção, comissão, atletas, sempre foi muito bom, evidente que uma semana onde você tem aí essa situação de afastamento de atletas, desligamento, fica um pouco tenso, é normal, isso é normal dentro do futebol e a gente também, até por estar muito tempo na bola, sabe que é um período totalmente normal, mas vai passando o dia, vai mudando, nós tivemos conversas importantes durante essa semana, para esclarecer algumas coisas, e isso vai amenizando essa parte mais tensa que ficou a semana, mas ciente de que a gente tem que fazer uma situação muito melhor do que nós estamos fazendo até agora, não só a nossa posição de tabela, mas o que nós estamos mostrando, principalmente no último jogo, que foi muito ruim, eu entendo que não foi bom, nós fizemos bons jogos dos outros dois, mas não teve o resultado, então resumindo, a gente precisa dar um start a partir desse final de semana. O professor já perguntou a última sequência da saída dos jogadores, acho que era o Davi em todos, quando o Terno chegar mais a partir, simplesmente para a estrutura, para as laterais, quando o Terno chegar mais a partir dos dois? Então, pelo lado direito a gente tinha três, que era o Bocão, o Maikmo e o Ivan, o Maikmo saindo, tem o Bocão que já está à disposição para pelo menos ter uma situação em termos de ficar no banco, então ali nesse setor praticamente já está fechado, do lado esquerdo a gente realmente está buscando aí uma alternativa aí para poder estar junto com o Hugo ali, também brigando pela posição e fortalecendo aquele setor, e assim a gente está caminhando, eu digo para vocês assim que não é tão simples assim buscar atletas não, o mercado está complicado, principalmente na divisão que nós estamos, os atletas sempre dão muita preferência para disputar uma série B, mas aí a gente está, e aí dentro daquilo que a gente quer, com a característica que a gente quer, de atletas com um pouco mais de vibração, com atleta um pouco mais sanguíneo, que é o perfil que é a cara do ABC, então a gente está buscando isso aí e não está complicado em trazer, então por isso talvez não seja amanhã, mas a gente pode ter certeza que a gente está correndo para poder suprir e fortalecer o nosso elenco com certeza, e estamos buscando outras posições também, não só essas que você falou, situa da ausência em função de ter saído, mas a gente quer fortalecer o elenco e a gente está buscando, mas eu digo para vocês que a luta está grande. Sérgio, desde quando o Daniel ainda estava aqui, já se falava sobre jogadores que poderiam ser dispensados, porque a fase já não era boa, mesmo com o treinador anterior como você, a fase está boa, em cima até do meio mesmo, uma coisa só chegada, mas eu digo que o ponto de vista de resultado, e as dispensas aconteceram agora, os jogadores que foram dispensados, foram por uma decisão exclusivamente sua, se sim, qual foi o critério utilizado para a escolha dos quadros dispensados, né, Michael, Jonathan, Ivan e Daniela? Eu digo sempre o seguinte, que tudo que você decide com relação a essas situações, ela, na minha opinião, no meu trabalho, não é único e exclusivamente do treinador, ela passa por um processo, e como você mesmo citou no início da sua pergunta, já tinha algo nesse sentido, ela apenas aconteceu agora. Incessante, mas eu só vou complementar, ou seja, os jogadores dispensados, podem ter sido escolhidos, não só por critério técnico, mas também por critério técnico, é isso? O que eu estou perguntando, você bem direto, quando você fala, nas redes sociais, na internet, na imprensa, na arquibancada, no meio geral, que a questão de rescisão, a questão financeira, pode ter definido, pode estar definindo, que os jogadores que foram dispensados, foram, que podem ser dispensados ainda. E aí, eu me pergunto, nesse sentido, se foi uma decisão técnica, você vai render, teve a oportunidade, muito obrigado, a buscar ser feliz em outro lugar, ou passou uma rescisão, é possível ser assinado, e é por isso que você vai sair, e o que você vai saber, se tem as duas coisas? Na parte financeira, eu não tenho como responder para você, eu não tenho como responder, eu posso responder para você, do que foi conversado comigo, quando aqui cheguei, e esses três jogos, estava sendo observado, dentro dessa observação, que já vem, antes da minha chegada, só concluiu, que não era possível ficar. O Alisson, a gente tem a questão da janela, então, o Alisson só estará à disposição, a partir do dia 1º de julho, e nesse período, ele vai se preparando também fisicamente, para que a partir do dia 1º de julho, ele esteja à disposição, em função da janela, e também vai ter esse ganho, na parte física. Beleza? Eu tenho três perguntas, eu peço até desculpa, eu vou fazer logo as três, para não ficar perguntando muito, a primeira, é sobre a lateral esquerda, você citou, e citou que está buscando jogadores, no mercado para essa posição, é possível que esse jogador, não chegue até a partida de domingo, mesmo que chegue, talvez não tenha condição, de jogar. é provável, ou é possível, que você tenha que improvisar, para esse jogo do mundo, na lateral esquerda? Essa é uma pergunta. A outra, Edson permanece, como o doito do A, do seu time para domingo? Essa é a segunda pergunta, e a terceira, é sobre o adversário, o Imperatriz, o que é que você espera, nesse adversário, jogando no batom, no faceiro, não se for bem pela... Vamos lá ver se eu me esqueço, todas essas perguntas. Eu posso repetir. A primeira, o lateral realmente não tem como chegar, porque o jogo é sábado, o jogo é sábado, não tem como chegar, mas nós estamos realmente correndo, para que venha um atleta, para essa posição, se não tiver condições para sábado, que não vai ter, mas ele deve chegar, acho que entre amanhã, e a segunda-feira, deve estar por aí, que a gente está, no processo de negociação. Ou seja, é possível então, que quem joga sábado, seja um jogador improvisado na posição? A gente tem duas opções, ou pode improvisar, que no caso, já vou te adiantar, pode ser o Xavier, ou a gente bota o Hugo. O treinamento é que vai dizer, quem vai começar o jogo. Então, a gente tem duas opções ali, tem o Hugo, que é o específico da posição, mas é o menino, tem o Xavier, que já jogou ali, na época do América, quando subiu, tem experiência para jogar naquele setor. Então, a gente tem dois homens para suprir essa ausência aí, da lateral esquerda, a segunda. Sobre Edson, e depois sobre o Imperatriz. A gente tem dois grandes goleiros, na verdade, três, a pena que o Caio machucou, que seria o quarto, o Renan também. Então, nós temos opções, o Edson vem jogando já há algum tempo, tem a confiança de todos, apesar que muitos dizem aí, que o Edson andou falhando. tem o Saulo, que vem trabalhando. Então, a gente vai treinar, e dentro do treinamento, a gente vai definir, se houverá manutenção, ou se vai ter alteração. Terceiro. É um adversário que mudou-se de treinador agora, recentemente, o Cobaia chegou. Também tem o processo de liberação de atletas, está chegando gente lá. É um time, que é um concorrente direto, dentro do que nós estamos vivendo hoje, na competição. É um jogo onde a proposta do adversário, provavelmente, vai ser a proposta de se fechar e sair em velocidade, porque tem dois jogadores que são agudos, principalmente nessa bola longa. Então, é um jogo perigoso, mas esse perigo a gente tem que passar e suprir, para que a gente faça resultado. um jogo para trabalho.